Morreu hoje de madrugada no Hospital de Base de Rio Preto o presidente do Sindicato dos Agentes Penitenciários do Estado de São Paulo, Daniel Grandolfo. Ele foi uma das três vítimas de um grave acidente ontem pela manhã na rodovia Assis-Chateaubriand, na altura de José Bonifácio. Daniel Grandolfo chegou a passar por várias cirurgias, mas não resistiu. Ele tinha 37 anos e era presidente do Sindasp desde 2011. Nas últimas eleições, concorreu pelo Solidariedade ao cargo de prefeito de Prudente. No mesmo acidente, morreram os diretores do Sindicato Edson Chagas, de 57 anos, que será enterrado em São Paulo, e José Cícero de Souza, de 54 anos, que está sendo velado em Prudente. O corpo de José Cícero será enterrado ainda hoje em Álvares Machado. Olha, uma tragédia muito grande. O corpo do Daniel Grandolfo será velado em Prudente hoje a partir das duas horas da tarde. É uma pessoa que fazia parte do convívio da imprensa justamente por ser presidente do Sindasp e também por ter disputado as eleições do ano passado. Então participou de debates aqui no nosso SBT interior, da rodada de entrevistas. Uma pessoa que eu já tive a oportunidade de entrevistar inúmeras vezes ao longo da carreira enquanto repórter. Então fica a nossa solidariedade. A família não só do Grandolfo, como também dos outros dois sindicatos, estamos em oração aí para esse trio de profissionais, que infelizmente deixou aqui esse plano espiritual nosso aqui muito cedo. 37 anos é uma tragédia muito grande. 38 anos é uma tragédia muito grande. E aí